tentar, nessa semana, negociar com parlamentares e destravar a aprovação da PEC da transição. E sobre essa proposta que coloca em jogo a responsabilidade fiscal no país, conversamos aqui na Jovem Pan News com o professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro, Alexandre Espírito Santo. Acompanhe um trecho. O governo é um agente econômico, né, como qualquer outro. Na verdade, ele tem algumas responsabilidades e isso lhe dá algumas obrigações, especialmente em relação àqueles mais vulneráveis. Agora, o ponto é que a gente não tem como fazer um déficit como está sendo sugerido nessa PEC de transição, que tem sido chamada de PEC fura-teto ou coisa do tipo. De fato, o que a gente tem é uma expectativa de que o governo, eventualmente, coloque valores muito acima daquilo que ele está planejando para, aí sim, poder negociar e, eventualmente, trazer números mais razoáveis. O que nós tínhamos de expectativa, né, quando o presidente Lula foi eleito, né, no final ali de outubro, era de que teríamos, sim, obrigatoriamente, que fazer um ajuste, aquilo que o pessoal do mercado estava chamando de waiver, perdão, que significava alguma coisa entre 100 e 150 bilhões de reais para o ano de 2023, para, como você corretamente salientou, fazermos as promessas de campanha. Os 600 reais do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, e os 150 reais da primeira infância, de crianças até 6 anos de idade. O problema é que foi colocado de uma forma que, eventualmente, o valor não seria esses 100 e cento e poucos bilhões, eventualmente 200 bilhões, e por um período de tempo muito maior, estavam falando até de deixar permanente. Se for isso, eu acho que é um problema muito grave, porque o que a gente tem, na verdade, é que nesse ano de 2022, o presidente Bolsonaro vai entregar o país com um superávit em torno de 1%, e a gente está falando aqui de um déficit de 2%. E, infelizmente, a gente não consegue, né, porque o teto dos gastos, ele impõe essa restrição. Então, a gente está falando de tornar o teto de gastos, um teto flexível, como fosse um teto de carro, um teto solar, para que você possa ultrapassar. O que, na minha visão, seria o adequado a se fazer, William, é nós fazermos, promovermos um novo arcabouço fiscal, uma nova regra fiscal. Não podemos ter uma regra que a regra não tem regra. Isso seria péssimo. Se nós fizermos um déficit, vou colocar aí os 200 bilhões que o senhor mencionou, 200 bilhões significa um déficit de 2% do PIB. 2% do PIB é inviável para um país como o nosso, um país de renda média. Tentando explicar isso para o leigo, o que o país hoje vai ter, no final de 2022, é um superávit. Nós vamos mudar a chave de superávit para déficit. O que acontece é que, se nós olharmos as contas públicas, o país hoje, ele paga para os credores da dívida, um juro real, aquele acima da inflação, em torno de 6%. O que a gente tem hoje é uma relação, e é muito importante isso, coronel. Nós temos uma relação de dívida sobre PIB, que é um dos indicadores que os analistas, que os investidores internacionais mais olham. Uma relação de dívida sobre PIB abaixo de 80%, 77%. Esse número é um número bom para um país como o nosso. Se formos nesta linha que está sendo sugerido, em breve, num horizonte não muito distante, talvez ali na virada de 2030, nós tenhamos uma relação de dívida sobre PIB, em torno de 95% caminhando para 100% do PIB. Isso faria, certamente, com que os investidores internacionais, as agências de rating, é muito importante as agências de rating, porque elas vão reduzir ainda mais a nossa nota, lembrando que o país não é grau de investimento. Ele já fora lá atrás, não é. Então, há uma expectativa de que o governo, qualquer que fosse o governo, tenha um novo arcabouço fiscal, uma nova regra para podermos limitar os gastos. Fazendo isso, é provável que a relação dívida-PIB, ela se mantenha, de alguma maneira, constante, algo que não preocupe. Agora, o que a gente tem visto, não é? É o vice-presidente Alckmin, que é o grande interlocutor nesse momento da transição, sugerir que o governo vai, sim, se preocupar com o ajuste fiscal. Ele falou isso ontem, num evento lá no Guarujá. Tomara que isso seja verdade. Se nós fizermos algo nessa linha de pedir um cheque em branco, por mais importante que sejam as políticas sociais, eu gostaria de frisar aqui, deixar isso muito claro, não existe uma dissonância entre política fiscal e política social. Não são eventos excludentes. As políticas sociais, elas podem conviver harmoniosamente com a política fiscal regrada, com responsabilidade fiscal. Esse é o grande aspecto. Então, nós ajudamos, por exemplo, ali na pandemia, nós fizemos um gasto extraordinário e depois o governo foi consertando. Tanto é que vamos entregar o país com esse superávit em 2022. Bom, a discussão sobre a transição de governo...